A guerra entre gangues rivais no Vale do Aço despertou as instituições de segurança sobre a violência praticada não só contra os integrantes das organizações criminosas. A Polícia Militar desencadeou uma operação para apaziguar a onda de crimes. Duas pessoas foram assassinadas no último fim de semana após o intenso ataque na cidade de Timóteo. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com o comandante do batalhão de polícia militar e, claro, vão contar detalhes para a gente porque a situação aí é preocupante, né, Gisele? Nico, a crescente onda de ataques aqui em Timóteo, principalmente esta semana, onde foram registradas várias tentativas de homicídio, grupos rivais, facções criminosas aqui no município de Timóteo, a Polícia Militar desencadeou ontem uma grande operação para tentar coibir e amenizar a situação aqui em Timóteo, o que é bastante preocupante. Eu vou conversar com o comandante do batalhão da Polícia Militar de Coronel Fabriciano, também responsável pelo policiamento de Timóteo, Tenente Coronel Fabrício Pereira. Boa tarde. Como foi o resultado, qual foi o resultado desta operação de ontem em Timóteo? Boa tarde. Infelizmente, no último final de semana, a gente teve aí esse confronto entre dois grupos criminosos na cidade de Timóteo, envolvendo especificamente os bairros Alvorada e Bandeirantes. Tão logo a gente recebeu a demanda dessa ocorrência, que culminou com um ataque de um grupo contra o outro, a Polícia Militar passou a fazer operações diuturnas. Ou seja, desde o final de semana até a data de ontem, que a gente encerrou com uma grande operação, nós estivemos presentes nos dois bairros alvos do conflito, foram presos dez adultos, foram apreendidos quatro menores, apreendidas duas armas de fogo, rádios comunicadores, coletes à prova de bala, uma quantidade expressiva de cocaína, de maconha e de crack. A gente buscou com essas operações, identificar os autores desse ataque específico, para que eles possam ser presos e responsabilizados pelos crimes que cometeram, pois infelizmente, desse confronto, nós tivemos duas vítimas fatais. A Polícia Militar vai continuar seu trabalho diuturno, durante o tempo que for necessário. E, havendo novas demandas, novas operações serão realizadas de forma imediata. Buscaremos envolver os demais órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Ministério Público, para que a gente possa dar embasamento ao Poder Judiciário e decidir para retirarmos de circulação esses criminosos. E a população de Timóteo, eu deixo o seguinte recado, podem continuar confiando no trabalho da Polícia Militar. Enquanto for necessário, nós nos faremos presentes, não só nesses dois bairros, mas em todo o município, para não só baixar os índices criminais, mas buscar o mais importante para nós, que é melhorar a sensação de segurança pública da população de bem. Só para as pessoas entenderem, comandante, é uma disputa de território para o tráfico de drogas entre essas facções? É, o tráfico de drogas é o pano de fundo desse conflito específico do Alvorada com Bandeirantes. Não especificamente os dois grupos, um querendo ocupar o território do outro, mas são desavenças de longas datas e um grupo quer eliminar os líderes do outro grupo. E aí, a gente tem que ficar atento, trabalhar diuturnamente, continuar monitorando, para evitar que episódios infelizes e que trazem tanta insegurança à população, possam voltar a acontecer. Desde domingo, a gente viu aí a apreensão por parte dos moradores, vídeos circulando nas redes sociais, dos próprios moradores temerosos em relação a isso. Qual é a situação de momento ali do bairro Alvorada? Bom, tanto no bairro Alvorada como Bandeirantes, a situação de momento é muito tranquila. Nós continuamos na data de hoje com novas operações lá, mas sabemos que nós controlamos e resolvemos de forma momentânea o problema. Ele ainda não deixou de existir, pois vários desses membros dos dois grupos ainda estão em liberdade. Mas nós vamos continuar esse trabalho de forma incansável durante o tempo que for necessário para conseguir, repito, com o envolvimento dos demais órgãos, retirar essas pessoas de circulação. Comandante, muito obrigada. Nico, olha só, só para ter uma ideia, Timóteo possui aproximadamente 81 mil habitantes e somente este ano, 2023, foram registrados 27 homicídios, o que leva realmente a polícia militar e civil também a se preocupar com a questão da segurança pública. Novas operações serão realizadas daqui por diante. Eu volto com você, Nico. Passo para Timóteo, passo para o Vale do Aço, né? Que novas operações aconteçam. Ah, mas você gosta de operação? Gosto. Ué, se é para colocar ordem, tem que ter.